Você já imaginou como deve ser uma fábrica de colônias, hidratantes e sabonetes? Perfumada, com certeza ela é! Estamos aqui no Complexo Industrial de Japeri, município do Rio de Janeiro. É aqui que são fabricados mais de 12 milhões de unidades de produtos granado e febo por mês e distribuídos para todo o Brasil, Europa e Estados Unidos. O terreno tem 400 mil metros quadrados, mas menos de 10% é de área construída. Para trazer conforto e frescor, foram plantadas mais de mil árvores. O lago, que antes era assoreado, foi revitalizado. Hoje tem peixes e atrai diversas espécies de aves. Outro compromisso socioambiental da Granado é a estação de tratamento de dejetos industriais. Aqui, toda a água utilizada nos processos de lavagem dos equipamentos, restaurantes, vestiários e banheiros é devolvida para a natureza dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pelos órgãos ambientais. Nos prédios, há aproveitamento da luz solar, da água da chuva e o lixo é reciclado. Um reflexo da política da empresa de preservação do meio ambiente e da valorização do bem-estar dos colaboradores. Essa é a fábrica. Ela foi construída em cinco módulos independentes. Medicamentos, cosméticos, perfumaria, velas e sabonetes em barra. A partir daqui, é obrigatório o uso desses equipamentos de segurança para garantir que não entre nenhum tipo de contaminação externa na fábrica. Aqui é a sala de produção do polvilho antisséptico, o produto mais icônico da Granado. Ele foi desenvolvido em 1903 e é até hoje o campeão de vendas da marca. Uma curiosidade é que toda a matéria-prima, antes de ser usada, ela fica em quarentena no estoque. A equipe do laboratório coleta as amostras e faz todas as análises necessárias para garantir a qualidade do produto final. Você sabia que a Granado é pioneira no Brasil na fabricação de sabonetes em barra com base vegetal e glicerina natural? E as fórmulas são biodegradáveis. Nos corredores você consegue sentir a fragrância dos produtos. Dá até para imaginar o que está sendo fabricado. Agora, com certeza, estão produzindo o sabonete Odor de Rosas, um clássico da Febo. Só de sentir esse perfume, já me vêm boas lembranças na cabeça. Sabe aquele cheirinho gostoso que só os bebês têm? Quem resiste, né? Estamos na sala de produção da linha BB. O sabonete líquido BB é o produto com maior volume de produção. Uma máquina é dedicada exclusivamente para atender a demanda das fragrâncias. A linha de produção que a gente vai conhecer agora, eu particularmente adoro. É a linha Pink. Ela foi desenvolvida em parceria com dermatologistas e podólogos e oferece uma gama de produtos específicos para o cuidado do corpo da mulher. Você também se preocupa com o consumo consciente de cosméticos? Pois é, a embalagem do refil do sabonete líquido representa uma redução de 84% de plástico em comparação à embalagem original. Nessa área aqui, a velocidade é inimiga da perfeição. Todo cuidado e atenção são heranças da Fundação da Granado em 1870, período em que sabonetes e medicamentos eram feitos manualmente. Uma tradição que a marca faz questão de preservar. Chegamos numa linha de produção que tem a alma da Granado. A linha vintage, inspirada na perfumaria Helios, antiga divisão de luxo da Granado do final do século XIX. As artes dos produtos são originais e resgatadas do acervo Granado. O segredo da qualidade e da projeção das fragrâncias Granado e Febo é que elas passam por um processo de maceração. Depois de produzidas, elas vêm para essa sala e passam por períodos de até 21 dias de descanso controlado. O processo de maceração é realizado por um seleto número de perfumarias em todo o mundo. Depois de produzidos e embalados, os produtos são transportados para o Centro de Distribuição UCD. Vamos ver como funciona? Daqui para a sua casa, esse é o Centro de Distribuição de onde saem todos os pedidos para os p-mercados, farmácias, loja conceito e loja virtual. O espaço é enorme, são mais de 8 mil metros quadrados e cada item que chega da fábrica recebe um endereço. Assim, fica mais fácil encontrar todos os produtos. A logística funciona assim. Os produtos chegam da fábrica, a equipe do estoque confere e armazena os itens. Quando vêm os pedidos, os produtos são separados, passam por uma nova conferência. Aí sim, são expedidos. Agora você conhece nossa fábrica e todo o cuidado que envolve cada produto que chega à sua casa. A partir daqui, nossa história continua a ser contada por você. Legenda Adriana Zanotto